Quem é que resiste a um chocotone bem recheado como este daí? Se preferir, tem cone trufado, pirulito de chocolate e outros doces, tudo em clima natalino. Nesta época do ano, a Shirley trabalha bastante para dar conta dos pedidos. A alta no preço dos produtos usados na fabricação deixou tudo mais caro. E o jeito foi diversificar as opções para conquistar os clientes. Neste ano, a gente tem as lembrancinhas que a gente vai dos pirulitos, pão de mes, que vai de R$ 5,00 até um chocotone, uma coisa mais fina, as totas, que vai de R$ 100,00 a R$ 200,00. Então, assim, a gente tem a opção para todos os gostos e bolsos. Neste supermercado, várias opções de panetones, que aqui também estão, em média, 15% mais caros que no ano passado. A empresa apostou na fabricação de uma linha própria e o trabalho na cozinha está acelerado. A expectativa é de boas vendas. A procura está boa, né? Estamos com a expectativa de crescimento aí de 15% nas vendas, né? Nós temos o nosso panetone, que é o caseiro, né? Marca própria nossa, que é a receita nossa. A gente trabalha com ele o ano inteiro, né? Não só agora, no final de ano. E tem as marcas tradicionais, que a gente trabalha, né? Que os clientes não abrem mão, né? E quer pagar um pouco mais, mas não abrem mão dessas marcas. Mas nós temos a opção do panetone caseiro nosso aí, com preço bem mais em conta. Nesta loja, em Divinópolis, são sete opções de panetones trufados, que custam R$ 89,90. O tradicional é mais barato, sai a R$ 64,20. Os nossos panetones, ele vem com 750 gramas, todos os trufados. São trufados especiais, né? Amarula, cereja italiana, avelã, brigadeiro, doce de leite do Uruguai. E o tradicional, que ele já vem com 550 gramas, e são as gotas de chocolate. A expectativa é grande, já está vendendo super bem. O Wagner trabalha com confeitaria há 10 anos. Com a alta no preço dos produtos usados na fabricação dos doces, ele precisou se reinventar, para não deixar ninguém passar vontade. O panetone, a gente acabou terceirizando toda a fabricação dele. Então a gente compra ele de uma panificadora, que já é parceiro nosso. Então eles trazem para nós, a gente pega e confeita ele. Ou seja, recheia o panetone e cobre ele totalmente de chocolate. Por que a necessidade de terceirizar o panetone e não fazê-lo mais? Por quê? Primeiro, o custo é alto, ainda mais para quem é confeiteiro, não tende a ter muitos fornos. Então acaba que o gás, a massa que você tem que fabricar ele, fazer todo o processo dele, a energia elétrica, então fica muito cara a fabricação. Além de você gastar muito tempo em realizar esse tipo de processo. Obrigado. Obrigado.